E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. GoWhip em CV8, é isso daí, atendendo a pedidos, resolvi colocar aqui no canal um ataque GoWhip CV8. Na sequência também temos um outro ataque da galera aí, que vocês mandam pra mim e eu consigo colocar aqui no canal Bruno Clash. É o seguinte, vamos lá, vamos ver aqui nesse ataque, eu particularmente acho que ele deu uma vacilada nos feitiços, então avaliem comigo aí se rolou ou não essa pequena vacilada, mas no final das contas o Henrique conseguiu meter um 100%. Então ele utilizou ali os feitiços um pouco atrasados, digamos assim, e em locais um pouco mais complicadinhos. Então as tropas dele rodaram, deu um medo aí na sequência, na hora que eu tava olhando eu falei, puta vai dar merda, esse ataque não vai rolar, não vai ser bacana, mas ele conseguiu ali de alguma forma direcionar as tropas pro centro da vila. Já tava rolando ali as defesas lá no meio e nas laterais já tinha acabado ali por cima, então as tropas vieram aí intuitivamente para o centro da vila e conseguiu salvar o ataque do Henrique. Então os magos ali por trás dos golems e as bruxas acabaram sendo protegidas porque este golem resolveu ir pro centro da vila. Então foi top essa parada aí que aconteceu, foi bacana e salvou o ataque do Henrique. Então fiquem ligeiros, serve de lição pra vocês também, cuidado ao colocar os feitiços, escolham bem direitinho, joguem o feitiço de veneno bem em cima das tropas do castelo adversário, porque é necessário e toma cuidado pra não perder essa oportunidade de destruir as tropas do castelo adversário com o veneno ou dar um grande dano. Pra direcionar ali as tropas pro centro da vila, utilize quebra-muros, se você já tiver P.E.K.K.A., se você é CV-9, já utiliza o pulo, mas como é CV-8 você tem que tentar direcionar de alguma outra forma, quebrando os muros e destruindo os edifícios nas laterais, pra direcionar lá pro centro da vila. Fica de lição aí, fica ligeiro, mas ele conseguiu meter 100%. É o seguinte, eu recebi também aqui ó, um vídeo de um brother, triplo clash, lá no clã Encontro Abelor. Eles me mandaram aí ó, ele utilizou a rainha e meteu algumas curas por trás pra farmar. Eu já tinha mostrado isso daí num vídeo anterior aí, no ataque de guerra, a galera tá utilizando aí. É, muita gente falando que rolou isso daí também no clã. Rolou o Wii, eles tão utilizando bastante também. Mas eu conheci na verdade com um pessoal que me mandou lá. E então tá aí registrado, o Inter Galáticas também usa e já está no canal aí pra vocês verem. Mas hoje aqui um vídeo do triplo clash em farm, utilizando essa estratégia aí rainha, algumas curadoras ali e os gigantes que dão uma ajuda aí também nas defesas. Então é o seguinte, vamos ver se ele vai conseguir destruir. Já por cima ele consegue colocar ali alguns corredores, então vejam que dá aquela destruição agilizada na destruição das defesas. Então acaba em um momento, cara, ficando lindo a tela, porque as defesas acabam. E aí sobra aqueles armazéns de recursos lotados. Então fica uma linda imagem aí pra você que gosta de farmar. É o sonho de todo farmeiro aí, mais de 300 pilas de cada aí, ó. E ele utilizando essa estratégia aí de curadoras com gigantes e corredores. Utilizando aí bem, mandando muito bem nesse farm. E aí olha que beleza isso daí, ó. É, meu, ali no meio tá vazio, já não tem mais defesa ali no meio. Tem mais pro canto de cá na esquerda, mas... Opa, sinal tá mal aí. Mas os armazéns estão lotados ali, sem nenhuma defesa atrapalhando ali. A rainha dele que tá sendo curada ainda também, que não tomou dano ali, ó. Tá cheinha. Ele utilizou o poder dela, mas depois já recuperou total a vida com as curadoras. Top, né galera? Muito top. Gostei desse vídeo aí pra farm. Então, resolvi mostrar pra vocês aí como foi esse vídeo da galera aí. Então, mandem você também o vídeo, o seu vídeo, para o canal Bruno Clash. Se for bacana, eu vou colocar aqui também. Pode ser um vídeo específico do seu ataque, ou ele pode aparecer em algum vídeo aí também. Faça um vídeo e de repente coloque um outro ataque aí da galera, beleza? Então, eu vou cumprir. Vai ter vídeo de vocês no canal constantemente, galera. Show de bola, hein? Então, manda lá. brunoclash.outlook.com.br O seu vídeo, que eu vou dar uma olhada e se for bacana, vai estar no canal. É top, hein? E aí ele vai conseguindo ali, ó. Gigantes com vida gigante ainda. Com a vida cheinha. As curadoras estão dando aquele up nos gigantes. E aí a rainha também tá lá, ó. Cheia da vida, bonitona, topzera. Fizeira, só na boa ali, pegando os armazéns ali que estão sobrando para ela destruir. Muito top, né? Então, vamos lá. Vamos aguardar ali o fim desse farm. Farm de 300 de ouro, 300 de elixir. Muito bom. O Triple Clash mandou super bem. E mereceu estar aqui no canal, Bruno Clash. E você? Já mandou seu vídeo? Então, corre lá, meu. Manda!